Eu queria fazer uma observação, vou ler aqui uma notinha que sintetiza a mensagem. Em virtude de algumas notícias que saíram na mídia na terça-feira e ontem sobre a aprovação do orçamento da CDE para 2018, cabem alguns esclarecimentos. É importante, então, esclarecer que a CDE é um encargo criado por lei, tem um conjunto de lei, uma que criou e depois uma que alterou, portanto, todos os benefícios, subsídios, como a previsão da CDE criada por lei, dentre outras finalidades, serve para promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, custear os descontos das tarifas concedidas aos consumidores das classes rural e residencial baixa renda e garantir a competitividade da energia produzida a partir de algumas fontes de geração. Em especial, também subsidiar a geração no sistema isolado, que é uma geração muito mais cara, como já sabemos. Como determina o rito, esse é um rito determinado por lei, todo ano a agência aprova o orçamento com a previsão de custo da conta para o ano subsequente. Não se trata, portanto, e aqui foi um engano que foi cometido por alguns veículos de comunicação, de cobrança a mais, de nova cobrança, nem de novos subsídios, como foi veiculado erroneamente por alguns órgãos da mídia. A NEL, em seu papel de transparência, clarece que preza pela melhor informação e está sempre disponível por meio de suas lideranças e técnicos para elucidar as dúvidas dos jornalistas. Então, eu tenho, inclusive, o hábito de toda reunião ficar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir em função de assuntos técnicos. Nós deliberamos aqui. Outro esclarecimento pertinente é que o impacto tarifário da CDE é percebido pelos consumidores nos processos tarifários de suas empresas ao longo do ano, ou seja, no aniversário tarifário distribuído ao longo do ano. O encargo é um dos itens que compõe a tarifa. No ano de 2017, por exemplo, o orçamento aprovado contribuiu para reduzir a tarifa. Portanto, é importante esclarecer que esse impacto não tem efeito imediato na conta de luz dos consumidores. Na data de cada reajuste, outros itens são considerados e podem contribuir para minimizar ou aumentar o efeito nesses processos tarifários. Ou seja, é absolutamente prematuro dizer que a tarifa vai subir X%. Ela será impactada naquele percentual, mas a tarifa tem um conjunto de outros itens que interferem no reajuste. Por exemplo, hoje nós deliberamos a questão da energia do Teipu, que por acaso teve uma redução na tarifa em dólar da ordem de 3%, até maior do que o impacto da CDE. Claro que ele pesa proporcionalmente, de acordo com a alocação das cotas, de maneira diferenciada. O que eu quero dizer é que esses efeitos não podem ser olhados isoladamente. Ele compõe um mix de componentes da tarifa que pode, no conjunto, implicar em um aumento ou em uma redução. Então, acho que esse esclarecimento era importante, porque realmente alguns veículos acabaram divulgando a informação que distorceu a percepção. Para se ter uma ideia, e para esclarecer isso que eu estou dizendo aqui, nós tivemos, no ano passado, por exemplo, quando aprovamos, como eu disse, é uma rotina, nós aprovamos o que importa, o que impacta a tarifa, que é a cota da CDE, foi um valor de 13 bilhões e 38. Para esse ano, nós aprovamos 16 e 19. Então, essa informação distorcida dava conta de que nós estávamos colocando um valor novo 16. Não, nós estamos substituindo de 13 por um 16. Então, teve o aumento da ordem de 3 bilhões, arredondando em grandes números. Então, portanto, eu queria fazer essa correção e até aproveitar e agradecer todos os colegas dos veículos, da mídia que nos acompanham aqui na reunião e têm feito um trabalho muito importante no sentido de ajudar a dar essa transparência, essa visibilidade. Esse é um caso, eu diria, isolado. Em regra geral, isso não tem acontecido. E quero cumprimentar, então, na pessoa aqui da Sueli, do Canal Energia e do André Borges, do Estado de São Paulo, que estão aqui presentes. A Sueli, eu até brincava com ela no começo, que nós não somos capazes de iniciar a reunião se ela não estiver aqui presente. Tamanha a assiduidade que ela tem aqui nas nossas reuniões. Mas, enfim, em nome dos dois, mas certamente cumprimentar todos os jornalistas que cobre aqui a reunião e desejar a eles e todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Eu queria passar a palavra para o doutor Tiago, que acho que hoje, sim, a última reunião, talvez valer aquela continuidade do que já começamos a fazer na terça-feira, alguns comentários sobre o doutor Reivi.